O IPANETV desta semana recebe a psicóloga clínica Valquíria Regina Ramírez Miguel ou simplesmente Valquíria Miguel. Valquíria, é um prazer receber você no IPANETV para falar das relações humanas. Você que é uma figura humana diferenciada, não só por esses olhos azuis que são a janela da tua alma, mas que realmente é uma pessoa especial. Algo tem me inquietado, até nos meus artigos do IPANETV eu tenho escrito, e nessa última semana eu escrevi um artigo dizendo mais ou menos. A gente percebe que as pessoas têm dificuldade de assumir relações, ou se são jovens e vão casar, a moça casa, mas é uma relação forte com a mãe, acaba isso atrapalhando a relação com o marido, ou o marido uma relação forte com o pai também, com a mãe. E eu brinco, todo mundo vai para a cama de maneira imaginária. Todas aquelas emoções, todas aquelas influências que são naturais. Como é que você analisa este momento? As pessoas têm dificuldade de se relacionar, de se entregar? Tem sido uma característica bastante comum o medo. Nós vivemos hoje uma sociedade pautada no medo. E a entrega para os relacionamentos sempre tem a ver com as relações primárias, com as relações que se estabelecem desde o início até antes hoje do nascimento. E como é que isto vai sendo processado, como é que isto vai sendo transformado ou não, também pode ser potencializado pelas características sociais. E atualmente as vinculações, elas tendem a ser, representar quase que ameaças. Um medo de frustração, talvez? Quer dizer, eu não me entrego naquela relação porque na minha casa, com meu pai, minha mãe, eu estou seguro, o amor, o afeto está garantido, mas eu tenho medo de me jogar nessa relação. É como se jogasse, pulasse um prédio sem paraquedas. É medo de perder. E aí se fecha? O medo do desconhecido ou a evitação da dor é um mecanismo quase que filogenético da nossa espécie. Mas claro que isto pode significar um avanço ou um retrocesso na medida em que se tem o desejo e não consegue. A impressão que eu tenho é isso, que você está dizendo, do medo da entrega, de não estabelecer novos relacionamentos ou novos vínculos. Mas isso sempre nos reporta a história de vida, a experiência vincular que esta pessoa também foi tendo no decorrer da sua vida. Mas é claro que também hoje as novas configurações familiares, as novas possibilidades de relações também podem trazer esta condição humana. Os pais podem fazer com que estes passarinhos voem ou podem prendê-los com as suas atitudes? Existe uma receita para que os pais façam com que os filhos alçem voos? Com certeza. É muito importante que os pais tenham clareza qual é a tendência que eles estão trabalhando com os seus filhos. Em que sentido tem sido estes afetos? No sentido de aprisioná-los ou no sentido da autonomia? A educação, me parece que o ideal é que ela caminhe em torno da autonomia. Eu costumo dizer que duas pessoas entrelaçadas não conseguem se relacionar. É preciso um espaço, é preciso um distanciamento para que elas possam assumir estes papéis. Assim como o papel de filho e de pai, é preciso um distanciamento seguro da garantia dos afetos, mas que eles possam se olhar e cada um seguir o seu caminho. Valquíria, eu abordava a questão do Dr. Gaiassa, que tinha programa na TV Bandeirantes durante muitos anos. Aliás, vivemos a semana passada, o dia do psicólogo, um dia especial de vocês profissionais, tão importantes na vida das pessoas. O que o Dr. Gaiassa queria dizer? Mate a sua mãe e seja feliz. Justamente estas transformações que precisam acontecer, em termos do desenvolvimento mesmo, de personalidade, do desenvolvimento das possibilidades de estabelecimento de vínculos. Então, mate a sua mãe, porque senão você alia-se a ela, inteiramente. E isso é bastante assustador para as mães. Mas isso não quer dizer que os filhos... Que você não vai parar, que você não vai conviver. Isso, não é uma negação da mãe, né? Ou uma morte, ainda que simbólica, mas sim uma outra possibilidade que não a queira. É constituir uma nova vida, apossar-se da sua própria história. Sim, mas sempre calcada naquelas experiências primárias que teve. Então... Tem o envolvimento do pai, da mãe, da família, né? Sempre. Os avós, aqueles responsáveis, né? Esse novo formato de família, tem tanta gente responsável. É, eu acredito que se as mães tivessem estas garantias, elas poderiam, com certeza, lançar muito mais os filhos para o mundo. Para esse voo. Isso, e abrir mão, né? Desta apreensão que muitas vezes as mães fazem. Mudando um pouco de tema, a gente falava de Facebook, de Instagram, da felicidade que as pessoas... Ninguém põe foto triste, chorando, nessas redes sociais. As pessoas colocam os momentos de alegria e felicidade. Para quem está do lado da tela do computador, vendo aquela felicidade, pode gerar algum tipo de frustração? Quer dizer, está todo mundo feliz, sem problemas, e eu não estou tão feliz, eu não estou naquele restaurante legal, eu não estou naquela viagem? A idealização é um processo, é um mecanismo psíquico, inclusive, muito importante de ser cuidado. E, nesse sentido, hoje, o universo virtual traz esta possibilidade de idealizações. O valor hoje de parecer invejável, de ser invejável, é muito forte. Tanto isso acontece que as ações educativas, ou as ações que se trabalham na parte formativa, em instituições como as escolas, os professores, hoje, clamam por este trabalho no sentido dos valores. E os valores, eles não aparecem, a não ser a partir das ações, a partir daquilo que está dentro de cada um. E isto, no Facebook, não aparece. O que aparece é como se fosse uma vitrine da vida. Uma vitrine é sempre bem ajeitada, se coloca mais bonito. Exatamente. E, claro, que é irreal. E isso frustra. Isso frustra. E isto traz a fantasia, muitas vezes, de que eu sou a única pessoa que sou tão infeliz, olha quantos amigos, olha como a vida é uma festa, olha como as pessoas estão sempre... E eu estou fora dessa celebração. Pois é, e isto é irreal. Não existe vida só com os aspectos positivos, e bons, e prazerosos. Como é que a gente pode fazer para cultivar o brilho nos olhos, a alegria de viver? Tem alguma receita que o psicólogo poderia dar às pessoas? Elevar a autoestima? Eu sempre digo em educação, um aluno, uma criança com autoestima, aprende. Outros problemas chegam até a ser pequenos, comparados a uma pessoa que tem problema na autoestima. É uma pergunta difícil. É quase perguntar qual é a fórmula da felicidade. Eu acredito que as pessoas, elas, em geral, inclusive as crianças, elas precisam sentir-se aceitas e amadas. E o problema das drogas, né? Exatamente. E assim, que façam com que elas acreditem justamente, que se existe a dor, existe o prazer, que se existe a sombra, existe a luz, e que a vida... O bem, o mal. Isso. E que a vida é a possibilidade de viver, de experienciar, né? Cada um destes aspectos. Não existe só o Facebook, a alegria e o sorriso. Existe a dor, existe o sofrimento, existe a tristeza, mas também existe, né? O prazer real, a felicidade, em todas as intensidades. e fazer com que as crianças ou com que as pessoas, em geral, possam cultivar a vida em toda a sua pulsão que ela traz, em toda a sua vivacidade, em todas as suas intensidades, eu penso que isto é o melhor caminho. Eu queria fazer uma pergunta, assim, direta e franca. Dá pra viver sem amor? Não. Não. Agora, existem vários tipos de amor. Ah, eu ia perguntar isso. Existem vários tipos de amor. Quer dizer, não precisa estar com alguém. O amor próprio já está valendo? Está valendo. Está valendo. Não é suficiente. Porque você pode também tender aí a um isolamento. Seria uma mesquinhez, né? Não dar de si. Penso que um desperdício. É, né? Uma dificuldade nesse sentido. Você ama? Muito. Intensamente. Dá trabalho amar? Dá. Dá trabalho. É perigoso. É arriscado. Mas vale a pena. Mas aí é aquela história da questão da entrega. Isso é perigoso. Que é arriscado. Algumas pessoas não arriscam. Sim. E aí vão guardar o amor pra outra vida. Então, só que o amor se transforma, inclusive em sintomas, né? E isso quer dizer, já traz esta conotação de algo que precisa ser transformado, pra que isto não volte contra si mesmo. O amor é como se ele não é exercitado, se ele não está nas relações, seja elas quais forem, ela é como uma pérola. É possível viver esta relação entre pessoas, porque eu digo, na verdade, entre casais, de maneira tradicional, os héteros, os gays, enfim. É possível, ou toda pessoa deveria viver um amor, se permitir a viver um amor? Sim, com certeza. Você está me perguntando se isto é necessário. Quando eu falo amor, quando você coloca, é isso. Quer dizer, não é o amor do filho, amor à mãe. Quer dizer, é o meu amor, é o seu amor ao seu parceiro, à sua parceira. É necessária essa experiência. Existem pessoas que conseguem, né? Existem. Sim, sem ter necessariamente uma figura onde tem esse investimento do afeto como um compartilhar, um que compartilha a sua vida, o seu cotidiano. Existem pessoas que deslocam nisso, talvez, ou pra Deus, ou pra religião, por exemplo, ou fazem da sua vida em função de uma profissão. Acontece, né? Agora, é diferente, por exemplo, de pessoas que não conseguem abrir mão das figuras de pai e mãe, por exemplo, pra poder se aliar, ou fazer parceria, ou compartilhar a vida com outras pessoas. Vou te apertar. Na tua história, na sua experiência clínica, você já deve ter encontrado pessoas que são felizes sem um relacionamento, e aquelas que são felizes com o relacionamento, e também aquelas que são tristes com ou sem um relacionamento. Existe um padrão? Quem é mais feliz? Não, não existe um padrão. Um ser humano não... Tem gente sozinha feliz, tem gente junta triste e o contrário. Sim. E é muito interessante como é que essas pessoas são vistas. Em geral, se projeta no outro. Então, eu projeto no outro, a felicidade só existe se ele estiver com um parceiro. Então, não existem pessoas solteiras e que possam estar bem, por exemplo. Não existem pessoas que trouxeram a sua profissão, ou dedicaram a sua vida e se sintam bem. Também existem pessoas desta forma. O que acontece é, se tem alguns jargões, por exemplo, a crença de que, ah, se ele está sozinho é porque ele está infeliz. Mas isto não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Tem muita gente junto e infeliz. Muita gente junto e infeliz. Muita gente sozinha é feliz. Falquíria, você tem uma varinha mágica que vai resolver angústias e sentimentos das pessoas. O que você faria com essa varinha? O que você mudaria? Pá! Curar as dores da alma. A doença é? Um distanciamento da sua essência. Crescer é? Transformar-se. O que você falaria para aqueles dois doces que você tem, que são seus filhos? Você pode até olhar para a câmera, se você quiser, agora. A razão primeira da minha vida. Seus amores? Maravilhosos. Me fizeram crescer, me transformaram e hoje eu sou o resultado de todos eles. Sua família, pais, irmãos, o que isso significou na vida desse ser especial? Estrutura, alicerce. Seus pais, duas gracinhas. São. Minha mãe tem 81 anos, papai 83, maravilhosos. Estou falando que esse encontro com Deus vai demorar. Eu espero que sim, enquanto eu possa ter qualidade e possa estar a serviço do outro, eu gostaria muito que fosse longo. Um livro que você, um livro legal, que você fala assim, olha, quem está assistindo o IPAM TV deveria ler esse livro que eu leio, que eu li, ou um ou mais de um, ou um filme que fala, olha, isso tocou e me modificou. É difícil porque eu leio muito ligado ao meu trabalho, à minha área, mas o último livro que eu li foi o Bispo do Rosário, que é a biografia de um paciente psiquiátrico, mas que traz uma lição de vida fantástica. Então, vale a pena. Vale a pena, muito. Como é o nome do livro? Arthur Bispo do Rosário. Então, tá bom. Falquíria, foi um prazer estar com você e eu acho que foi um presente para os telespectadores do IPAM TV. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Essa entrevista com a Falquíria Miguel, que é psicóloga educacional e também clínica, teve o patrocínio de Farmaclin, a sua farmácia de manipulação, e também de BWM, Negócios Imobiliários, o nosso William, a Lúcia, sempre um negócio especial para você. E nós voltamos na próxima semana. Você pode acompanhar não só na NET, como também no Canal 10 em Votorantim, na Supermídia, mas também no www.jornaliponema.com.br. Fique com Deus e até a próxima semana.